Oi pessoal, boa tarde. Primeiro que tudo eu quero me apresentar, me chamo Socorro Sans e esse meu canal aqui é um canal de rotina e como o vídeo hoje é de comprinha, né, uma comprinha que eu fiz primeiro eu vou adiantar pra vocês o porquê dessa compra, né, eu vim adiantando essa compra há muito tempo foi muita coisa pra dentro de casa e não fiz essa compra, quando na verdade eu precisava e agora, depois de tantos problemas de saúde que tá ocorrendo comigo, é que eu comprei esse objeto. Hoje eu fiz uma série de exame onde acusou pedra em vesícula, que eu já sabia, né, mas acusou uma pedra no rins também e uma dilatação e pra quem já sabe aí do meu canal, pra quem me conhece, eu só tenho rins, né, além de duas hernias, gordura no fígado, colesterol alto demais, né, então foi o motivo de eu fazer essa compra, gente. Eu espero que vocês assistam até o final, que vocês vão estar me ajudando, deixando um like, né, quem é novo, nova aqui, que caiu do paraquedas aqui no meu vídeo, se gostar do meu conteúdo, se inscreve, ativa o sininho em todas, né, pra que vocês não percam nenhum trabalho meu, deixe um comentário e eu vou virar a câmera agora e vou estar mostrando pra vocês o que eu comprei, tá? E durante o tempo que eu for mostrando, eu vou explicando mais alguma coisa sobre essa compra, tá bom? Então, bora lá. Olha só, gente, é uma... um iFry, né, eu comprei de 4 litros, eu comprei ela no site, porém, pra fazer a retirada aqui na loja daqui de São Bento. Ela me custou o valor de 459 reais, só que daí eu comprei ela em 5 pagamentos, de 91... 91,80, se eu não me engano. Então tá aqui, ó, o valor dela. Tá bom? Aqui é a câmera da frente, mostra a cabeça pra baixo. E a marca dela é da Mondial, né, Mondial. Então eu vou estar abrindo aqui junto com vocês. Confesso a vocês que eu usei dessa panela só uma vez lá em São Paulo, na casa da minha filha, né. Eu não cheguei a usar dessa panela ainda, não sei nem como que usa, né, eu vou ter que ler o manual. Mas devido a... Aí eu tá com problema de colesterol alto, como eu já falei em outros vídeos, eu venho fazendo caminhada e tudo, mas não baixou. Devido a isso, eu comprei o motivo de eu comprar e hoje quando eu descobri que eu tô também com gordura no fígado, isso me fez querer mais ainda uma panela dessa, tá? Eu vou estar tirando aqui junto com vocês. Olha só, gente. Ela é de 4 litros. Eu achei ela muito linda e eu comprei preta porque, como eu falei, eu já tô enjoada de vermelho. Até guardei alguns eletrodomésticos. Pra falar a verdade a vocês, não sei nem como que abre isso aqui, não vou medir. Vou ler o manual dela. Aqui tá o manual dela de instrução, né. Olha só. Aqui é um folhetozinho. Seja bem-vindo ao mundo. Um enxame mundial, mas é mundial, né. Tem que ler. Deixa eu virar aqui a câmera pra vocês verem. Olha só. Assim que vocês verem direitinho, tá vendo? Com a câmera de trás. Se virar pra frente, vem de cabeça pra baixo, assim, ó. Cabeça pra baixo não, vem invertido, né. Então é isso, gente. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria... Vou dar uma pausa aqui. Pronto, gente. Voltei. Tão simples, né. É só puxar. Ela tem uma gaveta grande, né. Olha só. Eu espero, né, fazer muitas receitas aqui. Ela é uma panela de 4 litros. Pra mim tá bom. E aqui tem as indicações dela, que depois eu descubro, né, através do manual de instrução. Desde já agradecendo aí a vocês. Mais uma vez, quem gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Deixa um comentário de onde você tá vendo meu vídeo. Muito obrigada. Deus abençoe cada um de vocês. E, gente, não esquece. Se você é novo, nova, que chegou aqui pela primeira vez no meu vídeo, não esquece de se inscrever, tá bom? Se inscreva aí. Diz de onde você tá vendo meu vídeo. Deixa eu botar um peso aqui. De onde vocês estão vendo meu vídeo. Meu muito obrigado. Beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. E vou me cuidar. Cuidar da minha saúde agora. Cuidar das cirurgias que eu tenho pra fazer, né? Das hernias, da vesícula. Cuidar dessa pedra no rins. E uma forma de vocês puderem estar me ajudando é visualizando aí meus vídeos, né? Às vezes eu fico olhando pra ali, mas é pra câmera. Visualizando meus vídeos, deixando um like pra mim. Ativando o sininho em todo e fazendo sua inscrição aqui no meu canal. Você que é novo ou nova, que chegou aqui no meu canal pela primeira vez. É uma forma de você estar me ajudando, tá bom? Agradeço de coração a cada um de vocês. Beijo no coração de vocês, gente. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.